Sou baiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Bahia, pátria do meu amor Vejo as ondas do mar, sinto o som de Salvador Vejo o sertão, vejo chapada, nossa gente amada do interior Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou de você, sou a Bahia pra valer Mas eu sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou de você, sou a Bahia pra valer Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do Sou paiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Bahia, pátria do meu amor Vejo as ondas do mar, sinto o som de Salvador Vejo o sertão, vejo chapada, nossa gente amada do interior Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou do e você, sou a Bahia pra valer Mas eu sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou do e você, sou a Bahia pra valer Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do São Paulo soltou São Paulo soltou